Get free music on mdundo.com Te juro não pedi Vai estar apressionado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Deixa de ser cínico Você para mim era o único Mas com tantas na via Amigo tu não podias Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração e respeito Magoas do meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ela era a minha mulher Nunca quis ser Seu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Cota Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Cota Isso é falta de consideração e respeito Magoas do meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ela era a minha mulher Nunca quis ser Seu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Te juro não pedi Bastar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Que ela era Que ela era E assim ficou